Música Os trabalhos iniciaram ainda na noite desta segunda-feira nos bairros Nova República, Cachoeirinha, Lírio do Vale, Dom Pedro, Alvorada e Nova Esperança. A operação conta com cerca de 300 homens da Secretaria Municipal de Infraestrutura. De acordo com o prefeito de Manaus, ainda esta semana outros bairros também devem ser beneficiados. A gente sabe que as demandas são muito grandes, mas na medida do que a gente pode, da nossa capacidade, a gente está atendendo tudo que a gente percebe que está atrapalhando a vida de quem anda de carro, de quem anda de ônibus, de quem anda a pé inclusive, que pisa na lama, pode torcer um pé. A cidade tem um grande problema que se chama drenagem. Além dos serviços de recapiamento do asfalto para tapar os buracos, esses locais também vão receber reparos na iluminação pública, com implantação e substituição de novas lâmpadas. Música